E ela sabe que mexe com minha mente E ela sabe que dança envolvente Fala que me ama, a gente se engana E vem brotar na minha cama Que ela senta que é uma delícia Olha só, sabe, tô na pista Não para não, vem moça sentando com força Nada se compara o que acontece no combate, né? Puxa o bumbum dela que bate, que bate, bate JS, mó de ouro, tá? Explodiu! Sarra, né? Ela me enlouquece quando sarra, né? A melhor não sobe e desce, sarra, né? Quase eu apaixono quando sarra, quando sarra, quando sarra, né? Sarra, né? Ela me enlouquece quando sarra, né? A melhor não sobe e desce, sarra, né? Quase eu apaixono quando sarra, quando sarra, quando sarra, né? Uuuuuh! JS, mó de ouro WMJK, Thiago Brava E ela sabe que mexe com a minha mente E ela sabe que dança envolvente Fala que me ama, a gente se engana E vem brotar na minha cama Ela sente pra uma delícia Olha só sarra, beita na pista Não para não, vai moça sentando com força Nada se compara o que acontece no combate Que é o bumbum dela que bate, que bate, bate JS, mó de ouro, tá? Explodiu! Sarra, né? Ela me enlouquece quando sarra, né? A melhor não sobe e desce, sarra, né? Quase eu apaixono quando sarra, quando sarra, quando sarra, né? Sarra, né? Ela me enlouquece quando sarra, né? A melhor não sobe e desce, sarra, né? Quase eu apaixono quando sarra, quando sarra, quando sarra, né? Essa aí nem o resto é voltando Eu fiz um pé lá no meu quintal Tô vendendo a crama da verdinha um real Minha mãe já perguntou, o meu pai já perguntou A minha avó já perguntou, que planta é essa meu amor? Sou porra louca, mas também sou dedicada Em casa não falta nada, trabalho pra estudar Eu tenho alma de pipa voada Minha vizinha fala falha, não consegue acompanhar Um dia eu vou poder falar toda a verdade A máscara que vai cair diante da sociedade Não me perturba, vou tacar fogo em mais um Só pra não ficar maluca Eu fiz um pé lá no meu quintal Tô vendendo a crama da verdinha um real Fiquei loucona, chapadona Só camarola da ruama Fiquei loucona, chapadona Só camarola da ruama Fiquei loucona, chapadona Só Tchau, tchau.